O PIX, sistema que já faz parte da rotina dos brasileiros, completou dois anos agora em novembro e se consolida, segundo a Federação Brasileira de Bancos, como o meio de pagamento mais utilizado no país. Só que a facilidade da ferramenta também abriu caminho para os golpistas. Por isso, atenção às dicas dos especialistas. O PIX caiu no gosto dos brasileiros por ser um meio de pagamento rápido e sem cobranças de taxas. Ano passado, superou as transações feitas com DOC, TED e com boletos. E este ano, ultrapassou o uso do cartão, tanto na função de débito quanto na de crédito. Foram mais de 12 trilhões de reais de valores financeiros negociados no PIX, sendo que neste último ano, nesses últimos 12 meses, tivemos 94% de crescimento do PIX nesse período. Mas a facilidade da nova tecnologia também despertou o interesse de criminosos, que passaram a aplicar golpes. Eles abrem contas laranjas em bancos virtuais, inventam histórias que exigem dinheiro imediato e convencem suas vítimas a fazerem transferências usando o PIX. Foi o que aconteceu com o Fernando. A minha supervisora, que era muito próxima a mim, me mandou uma mensagem perguntando se eu não poderia emprestar 500 reais para ela, que ela tinha feito um depósito no banco e o dinheiro ainda não tinha caído. A gente conversou, mandei o PIX para ela e quando chegou no outro dia, ela não me respondia, não atendia as minhas ligações, aí eu comecei a perceber que eu poderia ter caído num golpe. Por isso, os especialistas recomendam alguns cuidados ao usar o PIX como meio de pagamento. Não sempre desconfie de pessoas muito generosas, de pessoas que querem te ajudar ou que querem ajudar um amigo, um amigo do amigo, porque geralmente o que ocorre no golpe é que a pessoa personifica um amigo ou um amigo do amigo, se passa por uma pessoa que ela não é, cria um ambiente de confiança e consegue efetivar as investidas.